Bom, boa tarde a todos. Para quem ainda não tinha chegado, meu nome é Márcio Chileba. Eu sou sócio fundador da agência digital Chileba. E vamos falar hoje sobre inteligência analítica de e-commerce, compartilhar com vocês o que a gente aprendeu e as experiências que a gente teve até hoje com gestão de performance para o comércio eletrônico. Se quiserem fazer perguntas, fique à vontade, eu posso interromper a apresentação aqui e dar esclarecimento a todos. Vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre sete estratégias que podemos usar para melhorar o desempenho do comércio eletrônico. Vou passar por cada uma delas, comentar como é que a gente faz para resolver esses problemas, qual é o nosso pensamento estratégico para o comércio eletrônico. Aqui estou vendo uma observação do Alberto Andrade, que ficou mudo, mas parece que para os outros é estranho. Para mim, o som está normal aqui, eu não sei o que fazer aqui. Ele está dando sinal que está ok. Vou até parar a gravação aqui para começar de novo. Está ok o som? Bom, vou dar continuidade, então, porque para a maioria o som está ok. Está perfeito. Então, vamos lá. Então, vou falar aqui sobre as sete estratégias para melhorar o desempenho do comércio eletrônico. O primeiro item que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nós precisamos analisar o ROE com base em pedidos aprovados. Nós tivemos várias experiências aqui antes de começar a analisar com pedidos aprovados e tomar decisão com base em pedidos colocados. Normalmente, os softwares de métricas, dependendo do software que você estiver usando, você coloca uma tag de confirmação de recebimento no pedido na página de confirmação do pedido. Obviamente, quando você está fazendo análise dessa forma, a única informação que você tem é que o pedido foi recebido. Se o cartão de crédito foi aprovado ou não, se havia, para esse cartão de crédito, se havia ou não crédito nesse cartão, se houve risco de fraude, a gente não consegue saber. Se o boleto foi pago ou não, a gente não consegue saber. Então, vamos analisar essa situação aqui, que eu tenho aqui um veículo A, eu gastei, hipoteticamente, R$ 100 e recebi R$ 800 de pedidos colocados, aqueles que foram identificados pela tag. E no veículo B, eu recebi, eu gastei os menos R$ 100 e recebi R$ 1.000. Olhando esses números aqui, dá vontade de pegar o dinheiro que está no veículo A e colocar no veículo B, uma vez que ele está tendo um resultado melhor. Principalmente, se o preço da mídia for igual, a gente sempre vai ficar com essa tentação de fazer essa mudança. Ocorre que os coeficientes de aprovação entre os veículos e entre palavras que você compra em mídia, no Google, no Bing, eles não são os mesmos. Definitivamente, não são. E tem uma variação muito grande entre eles. Existem vários motivos para ter essa variação. Um dos motivos é que você pode ter públicos diferentes, audiências diferentes. Às vezes, o ticket médio de uma campanha influencia, que os médios maiores aprovam menos e menores aprovam mais. E aí, o que a gente começou a fazer foi mensurar qual era o coeficiente de aprovação de todas as campanhas e mensurar, depois disso, também o valor dos pedidos aprovados e não só o valor dos pedidos colocados. A gente tem um web server, que se chamariam de Intelligence, que ele coleta todos os dados de toda vez que você clica nas peças, nas campanhas, ele identifica a origem e depois a gente faz a integração com as rodas virtuais, a integração direta no banco, para saber se aquele pedido foi aprovado, se o boleto foi pago, se o cartão foi pago, se ele não foi pago. Esse software, ele chega a cubos de dados que a gente consegue abrir em tabelas dinâmicas do Excel. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um caso real. Veja, nesse caso desse cliente aqui, que eu estou fazendo, eu fiz campanhas aqui em vários veículos, e eu estou mostrando para vocês o coeficiente de aprovação que eu tive nesses veículos. Então, eu tive aqui um investimento na Folha, e o meu coeficiente de aprovação foi de 79%, no Google 68%, no X65%, no Mercado Livre 57%, e dentro do Mercado Livre, até entre os canais aqui, você tem coeficientes diferentes. Então, aquilo que eu tinha falado anteriormente, que tomar decisão com base de pedidos colocados é perigoso, é verdade, porque se você observar, os coeficientes de aprovação não são os mesmos. Vamos entender o coeficiente de aprovação, o que é? A quantidade de pedidos aprovados dividido pelo recebido. Então, se eu tive, aprovei R$ 790,00, recebi R$ 1.000,00 de pedido. Daria um coeficiente de 0,79%, o que está acontecendo aqui no caso com a Folha, com o investimento na Folha. Então, partindo dessa premissa, a gente consegue ver que talvez a gente esteja cometendo grandes erros ao tomar decisão com base em pedidos colocados apenas. Olha essa situação aqui, hipotética. Lembra que a gente tinha o veículo A, que a gente tinha um ROE de 8, e o veículo B, que tinha um ROE de 10? Vamos supor que o coeficiente de aprovação do veículo A seja 80%, e do B, 05. Então, o valor aprovado do veículo A foi R$ 640,00, do veículo B foi R$ 500,00. Se eu tivesse tomado aquela decisão de tirar o dinheiro do veículo A e colocar no veículo B, eu teria diminuído as minhas vendas ao invés de aumentar as minhas vendas. Então, futuramente, eu estou achando que eu estou melhorando a performance da minha campanha. Na verdade, o que eu estou fazendo é piorando a performance, porque eu não estou enxergando a verdade como ela é. Muito bem. Tem um pessoal aqui falando que está fazendo o eco, mas, realmente, eu não sei o que fazer. Muito bem. Então, a primeira questão que a gente coloca é a importância de tomar decisão com base em pedidos aprovados, não em pedidos colocados para evitar um problema como esse. Segundo ponto que a gente considera é que nós precisamos ter uma visão mais abrangente sobre mídias que oferecem exposição de marca. Eu tenho certeza que vocês já devem ter em algum momento se deparado, sejam vocês agência ou sejam vocês o cliente, o cliente final que compra a mídia, olhar resultados de investimento em mídia e olhar as mídias de display e falar assim, poxa, eu acho que o ROI dessa mídia de display não é bom, então, eu estou olhando aqui o resultado das campanhas de links patrocinados, essas campanhas de links patrocinados me dão um ROI muito melhor, aí eu vou tirar o dinheiro das campanhas de banner de mídia display e vou colocar em links patrocinados. Bom, aqui a gente sempre vê que podem ocorrer dois problemas, o primeiro problema é que nem sempre a gente está enxergando o que está acontecendo, por quê? Quando você faz campanhas em mídia display, se você tiver um CTR de 0,2%, significa que para cada mil banners que você imprimiu, duas pessoas clicaram, mas duas clicaram, mas 998 viram para cada mil. O volume de impressão é muito grande e normalmente a gente não consegue enxergar quantas pessoas viram o seu banner e com uma certa frequência foram impactados pelo seu banner e depois espontaneamente entraram na sua loja. quanto que isso gera de vendas? É um número que fica escondido, por quê? Porque você vai contabilizar isso como venda direta, você vai achar que o cliente foi um cliente que entrou na sua loja espontaneamente, na verdade, ele entrou na sua loja por conta do esforço de construção de marca que você fez. Se você não tivesse feito investimento em mídia display, você não teria essa visita muito menos essa venda. Então, quando um dos nossos clientes e esse número que eu vou mostrar, não vou falar o cliente, nem o produto, nem o veículo, mas eu posso garantir que esses dados são reais, ele nos disse que queria fazer um, ter certeza do que ele estava falando, que é a importância de investir em mídia display para aumentar o volume de vendas que ele enxergava como vendas diretas. Então, a gente fez um teste para ele. A gente ficou um mês servindo as impressões nos sites onde ele anunciava. Eram sites verticais, no caso, verticais do público feminino. E a gente ficou um mês imprimindo os banners e contabilizando, conseguindo, através dessa nossa ferramenta desse nosso ad-servo, contabilizar quantas pessoas, qual o volume de vendas que eu tinha de pessoas que olharam o banner, não clicaram no banner, mas que fizeram compra dentro daquele mês. Foi a análise, foi feita durante um período de 30 dias. Então, o que a gente quis comparar? Para cada uma das mídias, quanto que eu vendi que foram vendas identificadas para quem clicou ou mesmo no pós-clique, a pessoa clicou mas voltou no dia seguinte e comprou? Então, eu somei o clique e os pós-clique e comparei com a venda das pessoas que só viram o banner, não clicaram e depois compraram. E aqui tem os números para vocês olharem. Olha só. No veículo 1, para cada real que eu vendi com clique, eu vendi 15,08 no pós-impressão. Ou seja, as pessoas que viram não clicar e comprar o volume de vendas foi 15,8% para cada real de clique. No veículo 2, 8,44 e no veículo 3, 2,75. Então, o que a gente observa aqui? Que é claro que na medida que você aumenta o investimento em mídia e display, você aumenta muito a lembrança da sua marca. Claro, quem não é visto, não é lembrado. Na medida que isso acontece, tem uma pergunta aqui, como foi a medição das pessoas que não clicaram? Tem uma pergunta aqui do Bertoldo. Como eu medi o pós-clique? Na verdade, do Ricardo Matins também. Na verdade, sim, eu não medi o pós-clique, eu medi o pós-clique, de impressão. Como a gente é um ad server, a gente serviu o banner e eu sei que aquela pessoa viu o banner, ela não clicou, mas quando ela voltou, eu sei que ela viu o banner, mas não clicou. É o mesmo procedimento. Na verdade, a gente grava um PUC quando a pessoa viu o banner, só que é um PUC que a gente sabe que é de impressão, do mesmo jeito que quando ela clica ou no pós-clique é sempre um PUC. Então, na hora que eu estou servindo a impressão, eu consigo saber que aquela pessoa viu o banner e se ela volta e compra e não houve um clique, eu sei que ela foi um cliente que comprou pós-impressão. O Ricardo Martins e o Bertoldo compreenderam? A resposta foi esclarecedora? Estão falando que sim. Aqui está perguntando se o web será disponibilizado depois. Sim, eu acho que o pessoal que eu estou gravando aqui vai ser disponibilizado. Então, veja só. É claro que na medida que você faz, isso é uma coisa que a gente já tinha identificado há muito tempo, na medida que você faz mais media display, você vende mais de forma direta. então você acha que a venda espontânea aumenta. E quando você faz menos media display, só a venda espontânea diminui. Então, por isso que a gente acha que a segunda estratégia aqui é ter uma visão mais abrangente sobre a exposição de marca. as mídias, particularmente para a mídia display. Vamos para o item 3. Outro ponto que a gente entendeu que é extremamente relevante na visão analítica, na inteligência analítica de e-commerce, é levar em consideração o lifetime value e no retorno de investimento em mídia. O que é o lifetime value? Então, tem um exemplo aqui, por exemplo, olha, a Luísa fez o pedido e nunca mais comprou. A Gabi fez o pedido e recomprou várias vezes. Claro que nós queremos mais Gabis. Então, o que acontece quando a gente não tem controle sobre o lifetime value? O que acontece é que a análise que a gente faz sobre o investimento em mídia, ela nos dá uma rentabilidade inferior ao que realmente ela dá. Vamos supor o seguinte, eu estou fazendo um investimento no Google. E aí, neste mês aqui, no mês passado, no mês de fevereiro, eu consegui, hipoteticamente, adquirir 100 clientes novos. Se em março, esses 100 clientes, 5 clientes que compraram diretamente, entrando diretamente no meu site, através de qualquer uma das URLs, eles só entraram no meu site porque eles acabaram de fazer uma compra, eles já conheceram a minha loja, já experimentaram a minha loja. Ou, eu posso também ter mandado e-mail marketing para esses clientes. Então, se eu não tivesse feito aquele investimento em mídia em fevereiro, eu não teria essas 5 vendas em março. Esse número, ele precisa ser mensurado e precisa ser demonstrado principalmente para os gestores, para os diretores e para os donos das empresas. Porque se eles olham somente o retorno instantâneo, ou seja, o que você gastou de mídia e o que vendeu diretamente no pós-clique e no clique daquela mídia, você está mostrando para o seu diretor um valor muito menor do que a mídia realmente tem. Porque você não contabiliza quanto que esse esforço de mídia vai trazer de troço de vendas no futuro. Então, o que a gente faz? A gente, em geral, desde que a gente começa, a partir do momento que a gente começa a contabilizar o Lifetime Value, a gente começa a medir quantas vendas ocorrem nos 12 meses seguintes. E aí a gente consegue saber mês a mês qual foi o volume de vendas que eu tive espontaneamente de clientes que são oriundos de outras mídias. Então, vejam aqui nesse nosso exemplo, o que que eu estou falando. A Luísa foi lá e comprou R$150 no veículo A. A Gabi comprou R$100 no veículo B, mas depois ela voltou de e-mail marketing e fez uma compra que eu te mandei e-mail marketing e depois ela entrou diretamente e fez o terceiro pedido e gastou mais R$150. ou seja, a Gabi gastou R$200 e ela foi um cliente obtido pelo veículo B. A Luísa só gastou R$150. Olhando inicialmente, parece que o veículo B é melhor do que o veículo A é melhor que o veículo B, mas não é. A médio prazo não é. Por isso que a gente precisa mensurar o Lifetime Velho. Caso contrário, a gente está tendo uma visão totalmente distorcida do nosso investimento em mídia e a gente está mostrando para os nossos diretores um valor menor que a mídia e o investimento em mídia tem para o resultado do seu negócio. Tem aqui o Rodrigo Silva que pergunta como calcular o Lifetime Velho. Bom, o calcular é só o que tem que fazer realmente somar todos os pedidos que foram feitos de um cliente que foi conquistado por um determinado veículo. O nosso software faz isso. Aí é a questão do software fazer ou não. Não é a questão de cálculo. O cálculo é muito simples. É só você somar as vendas não relacionadas à mídia para aquele veículo quando o cliente foi obtido por uma determinada mídia. Aí tem uma pergunta aqui seria o que seria um exemplo de veículo. Ah, veículo, por exemplo, o UOL é um veículo, o Terra é um veículo, o IG é um veículo, o Google é um veículo, o veículo publicitário. Outra pergunta aqui, tem algum período padrão de Lifetime Velho? Olha, depende muito da natureza do negócio de cada cliente. Então, por exemplo, para uma universidade um Lifetime Velho é muito longo porque ele pode ter se inscrito para fazer um curso de cinco anos e depois ele volta para fazer pós-graduação três anos depois. Agora, para um e-commerce, normalmente, a gente considera pelo menos doze meses. Mas, quanto maior a visão que você tiver, também você pode olhar por várias visões. Você pode olhar assim, eu quero saber o meu Lifetime Velho de 12 meses, de 24 e de 36. E aí, você pode, consegue fazer essas análises. Mas, eu acredito que olhar 24 meses já seja um prazo bem interessante. Uma coisa que é legal você olhar o Lifetime Velho é o seguinte, quando você começa a ter informação de Lifetime Velho, você tem a venda via Lifetime Velho mais a sua venda inicial é o total de venda que um cliente dá, por exemplo, num período de 12 meses. E aí, se você sabe qual é o valor que ele gasta, aqui em média, você começa a saber quanto você pode pagar para adquirir um novo cliente. Porque o valor do novo cliente não está no primeiro pedido dele. Está no primeiro pedido, mas os outros pedidos que ele fez espontaneamente. Senão, você calcula errado o quanto você pode gastar para obter um novo cliente. aqui, tem uma planilha aqui do Ed Intelligence, que é o nosso software, e aí ele está mostrando aqui, eu estou vendo aqui mídia por mídia, veículo por veículo, quanto que eu tive de receita de Lifetime Velho para cada um dos veículos. O que que significa? Eu tive aqui de Critell 6.153 reais de clientes que fizeram compras espontaneamente ou por e-mail marketing, mas que originalmente eles foram conquistados pela Critell. Não é uma coisa aqui para o GetMei ou para o Google, olha aqui o valor do Google que é alto. Esse cliente, não é que essa venda aqui de 45 mil reais não é uma venda de um cliente que clicou na campanha do Google e comprou. Não, ele clicou, é um cliente que foi obtido antes de janeiro, em dezembro, setembro, ou outubro, sei lá, aí depende do valor que ele está medindo aqui, do período que ele está medindo e gerou vendas no mês de janeiro espontaneamente, sem custo de investimento em mídia. Por isso que eu digo que a gente olha incorretamente quando a gente não considera este valor de lifetime como valor resultante do investimento em mídia. Aí, qual software você usa? Então, a Chileba desenvolveu um software que se chama Head Intelligence que é um Head Server com um BI especializado para comércio eletrônico. É uma pergunta aqui do Vinícius Nogueira. E aí, eles podem se integrar tanto na nossa plataforma de e-commerce quanto em plataformas de terceiros também a gente integra, não precisa ser só na nossa, não. No nosso site você encontra mais informações sobre como ele funciona. ficou claro aqui com a receita do Lifetime Value que isso aqui é o valor que eu obtive de vendas espontâneas. Na verdade, essas vendas iam aparecer para você como vendas diretas, não como uma venda de mídia. Mas era uma venda direta, só que uma venda direta de um cliente que eu conquistei através do investimento em mídia. Se eu não tivesse feito investimento em mídia, eu não teria essa venda direta. É possível medir isso com o Google Analytics? Sinceramente, eu acho que não, mas eu não sou especialista em Google Analytics. Realmente, eu não sei se dizer se é possível ou não. Perguntou o Márcio o Márcio aqui, Tucunduva. Realmente, eu não sei. Nessa planilha estão excluídos os primeiros cliques? São somente recompra? Na verdade, estão excluídos os primeiros, o valor das primeiras compras. Aqui só tem recompra. A pergunta aqui do Ricardo Martins. Aqui o Regis Elites, que dá para medir no Analytics, mas é um pouco mais trabalhoso. Muito bem. vamos aqui para o quarto item, a quarta estratégia, podemos melhorar o desempenho de campanhas no Google, integrando dinamicamente grupos de produtos disponíveis na loja. A gente, para melhorar, como a gente é sempre muito cobrado pelos clientes para melhorar o desempenho das campanhas, a gente desenvolveu um software para fazer integração dinâmica das lojas virtuais, do AdWords, com as campanhas do Google. Particularmente, para fazer o quê? Na realidade, a nossa integração não é produto a produto. Para que você pode fazer com o PLA e você já pode integrar produto a produto? A questão é fazer integrações através das combinações de categorias e filtros da loja. Então, vamos supor que você tenha uma loja de sapatos. Se você tem uma loja de sapatos, se você comprar a palavra, por exemplo, escarpã, ela vai ser uma palavra muito cara. Se você comprar escarpã azul, ela já vai ser bem mais barata do que você comprar só escarpã, principalmente se você não comprar de forma ampla. Então, o que a gente faz? A gente cria uma integração com a loja para fazer todas as combinações de categorias com, por exemplo, cores, com tamanhos, com marcas. E com isso, a gente cria milhares através de integrações por XML, milhares de links para determinadas palavras. E que não são palavras de produtos. Como eu falei, escarpã preto vai me dar um link que só tem escarpã preto, escarpã azul só tem escarpã azul. E esse sistema, ele gera os anúncios dinamicamente, e a gente inclui sinônimos. E depois, isso é integrado dinamicamente no AdWords, e a gente cadastra dinamicamente as palavras. E o que é legal de fazer isso via software, é que se por acaso acaba o teu estoque lá e você não tem mais nenhum escarpão vermelho, o software vai perceber que não tem mais escarpão vermelho, ele vai pausar essa campanha dinamicamente. O que faz você economizar bastante dinheiro, porque se você tem milhares de anúncios, assim, muito específicos, a chance de você não ter estoque anunciando é muito grande. Então, vejam só como isso aí funciona. Olha que interessante. Então, o que a gente faz é criar as campanhas com variáveis. Então, através do software a gente cria lá o grupo, que é categoria, marca e polegada. O título é categoria, marca, polegada. E a descrição, tudo com variáveis. Aí, o sistema reserva os XML e troca o que está escrito no XML pelas variáveis. Então, está vendo? Categoria, TV, a marca é Sony, polegadas são 40. Então, aqui, TV, Sony, 40, está vendo? As variáveis, polegadas, TV Sony é na loja das TVs, os melhores preços estão aqui. Barra, barra, sua loja, barra TV Sony. O que acontece? Se eu fizer para TV Philips e 40, Sony de 42, então, todas as combinações, elas são criadas dinamicamente e todos os anúncios são criados dinamicamente. O que acontece quando a gente faz isso? O índice de qualidade desse anúncio é altíssimo, em geral, entre 9 e 10. Raramente, fica abaixo de 9. A maioria das vezes, fica a 10. Por quê? O cliente procurou TV Sony 40 polegadas. O anúncio diz que é TV Sony 40 polegadas. A palavra, a página destino, tem um link que lá só tem TV Sony 40 polegadas. Portanto, o índice de qualidade desse anúncio é gigantesco, porque ele é perfeito para a busca daquele cliente. Só que a gente criou todas as combinações de todas as categorias de produto que você tem, combinadas com marcas e polegadas. E assim, a gente pode fazer com qualquer outra categoria de produto. E o interessante aqui é que, obviamente, a gente pausa dinamicamente quando o produto não está mais disponível. Então, quando a gente percebe que aqui não tem mais TV Sony de 32 polegadas, a gente vai pausar dinamicamente os anúncios. E, além disso, a gente vai fazer integração disso dinamicamente com o sistema com o BI, que é o sistema de métricas, que é o Ad Intelligence. E aí, você... Como o Ad Intelligence também se integra via APIs com o AdWords, ele traz todos os dados do AdWords. Então, eu tenho os dados do AdWords e tenho os dados de valor aprovado. Olha como fica legal isso aqui. Eu tenho aqui as métricas. Olha essas métricas aqui. Eu tenho o valor aprovado, eu tenho o valor gasto. Se vocês estiverem olhando aqui no lado direito, que tem a tabela dinâmica, vocês vão ver que eu selecionei três métricas. O valor gasto, o valor aprovado e o ROI de valor aprovado. E aí, eu vou olhar dentro, eu vou olhar essas métricas para cada campanha, para cada grupo e para cada palavra. Com isso, fica muito fácil eu identificar quais são as palavras que dão o melhor ROI de valor aprovado, que é o que interessa. ROI de valor recebido pode nos levar a um erro, a um engano. Mas, o ROI de valor aprovado ele é real. O boleto foi pago, o cartão de crédito foi pago e aí, em instantes, a gente consegue identificar qual é a palavra que tem melhor ROI. Como isso fica disponível tanto para os nossos clientes quanto para a nossa equipe de análise de BI, então, a melhoria de performance é bastante significativa mesmo. Tem uma pergunta aqui, a pausa do anúncio automático no momento de zerar o stock eu consigo editar essa regra? Então, na realidade, é o seguinte, a gente faz integrações temporalizadas da loja através, com a loja através do XML. Então, toda vez que eu não recebo mais TV Sony de 32 polegadas eu vou fazer o pause, o pause automático. Mas, se tiver uma regra diferente, a gente precisaria entender qual é a regra, como o software não é nosso, a gente tem que conseguir customizar. Mas, me dá um exemplo, Milton Thomas, de uma regra que você gostaria de colocar. Enquanto ele escreve aqui, então, veja que nesse cubo de dados, o que eu fiz aqui? Coloquei também mês, dia, ano para selecionar um determinado período e escolhi aqui as campanhas. Eu vou abrindo aqui das campanhas, quais são os grupos, aí do grupo Panela de Arroz eu tenho todas as palavras anunciadas, o valor gasto, o valor aprovado e o ROI. O valor gasto onde eu vou obter? Por APIs, trouxe de dentro do AdWords. e o valor aprovado por integração para a loja eu trouxe aqui dentro da base de dados. Então, eu tenho com tranquilidade aqui o ROI de valor aprovado. No caso de permitir, aqui o Ivan pergunta aqui, no caso de permitir quantidades negativas de estoque sobre a pergunta do Milton. Bom, a verdade é o seguinte, isso vai depender então, essa regra é a regra de geração do XML que chega para a gente. Se para nós chegar o XML dizendo que com aquele link existindo, então, eu continuo anunciando. Se ontem tinha no meu XML TV de 32 polegadas Sony e hoje não tem eu pauso. A regra é essa. Então, essa regra pelo que eu estou entendendo a gente teria que ser colocada na geração do XML que serve o site. Então, aqui o Ivan está falando que principalmente para a questão do avismo enquanto chegar. O mailing dele é importante para nós. Não tem problema nenhum. Se você quiser continuar anunciando, viu Milton, basta você me mandar todas as combinações sempre, independente de ter estoque ou não, vai sempre funcionar, não vai ter nenhum problema. Bom, aqui o Robson pergunta, vocês criam todos os anúncios definindo o custo máximo da campanha? sim, a gente criam e o sistema é bem sofisticado, ele permite gerenciar preposições, pronomes, então, e os anúncios são todos criados dinamicamente. Sobre o custo máximo da campanha, aí a gestão de custo é separada, ela é feita pela nossa equipe mesmo que faz administração de links patrocinados, eles que definem aí o controle da verba junto ao cliente. A gente faz isso automaticamente por software, mas aí é uma organização interna nossa, não é nada que a gente disponibiliza para os clientes. A gente controla o orçamento diário por software também. bom, vamos para o quinto item aqui, podemos aumentar as vendas evitando ruptura dos clientes desejados, dos produtos desejados pelos clientes. O que a gente observou aqui? A gente fazia campanhas para os nossos clientes e a gente era sempre muito cobrado pelos nossos clientes no que diz respeito à performance de vendas das campanhas e por diversas vezes a gente percebia que o cliente não tinha o estoque de produtos, mas ele não conseguia mensurar isso com clareza. Então a gente começou a imaginar criar um cubo de dados no Air Intelligence para controlar a ruptura de produtos, que na realidade qual é o problema da ruptura? Toda loja virtual vai ter rupturas, ou seja, o que seria a ruptura? O cliente deseja comprar um produto que você não tem disponível, então essa é a ruptura de estoque, você tem um determinado produto, você normalmente tem estoque nesse momento que você tem uma ruptura, ou seja, você não tem estoque nesse momento. Mas qual o problema da ruptura? Se você tem ruptura num produto que ninguém quer comprar, não atrapalha em nada a performance das campanhas, não tem nenhum problema. Tem ruptura e ninguém quer comprar, não tem problema. Qual é o problema? Ter ruptura naquilo que os clientes querem comprar. Então, a gente começou a mensurar quais são os produtos que um cliente quer comprar e que não tem estoque, porque esse sim, o gestor tem que negociar com a área de compras quais são os produtos que não podem faltar. E o que ele tem feito é criado uma relação do que gera 80% das rupturas de produtos desejados. Então, só para vocês verem aqui em detalhe, como é que a gente faz isso? Nessa loja virtual, por exemplo, eu estou... 19% das vezes que alguém quer comprar um produto de acessório, não tem estoque. brinde, 10%, kits, 16%. E aí, o que a gente faz? A gente consegue mensurar isso produto por produto. Então, a gente faz, a gente abre a loja e diz o seguinte, esse produto aqui, 14 mil vezes, alguém chegou lá na página do produto para comprar e não tinha estoque. O botão comprar estava desabilitado. Então, esse produto, você não pode ter falha de estoque. Agora, tem um outro aqui que durante um mês só, só quatro vezes alguém chegou lá, apesar de não ter estoque, alguém chegou lá querendo comprar. Então, a gente não precisa se preocupar com esses produtos. Então, com isso, o que a gente fez? A gente começou a diminuir a ruptura somente de alguns produtos. Quais produtos? Aqueles que têm maior volume de vendas e que estão, neste momento, tendo maior demanda de mercado. Com isso, a gente melhora muito a performance das campanhas. Aqui tem uma pergunta aqui do Bertoldo. Para as ações de remarking, como é medido o custo? Por exemplo, fui impactado e cliquei na peça. Fui tagueado e depois, mais duas ou três vezes, fui impactado e executei a ação. Bom, então, é o seguinte, se nessas circunstâncias que ele colocou aqui, a princípio, a gente está controlando o último clique. A gente está desenvolvendo, agora, esse controle para fazer, pela sua pergunta aqui, Bertoldo, que você está pensando em um custo, em uma estratégia de atribuição, modelo de atribuição. Do jeito que a gente faz, se você é impactado pelo remarking, compra pelo remarking, eu estou considerando que a venda foi feita pelo remarking. Mas, a exceção do remarking que a gente tem percebido é que esse modelo de atribuição, ele não funciona muito bem quando você não serve impressão. Se você, por exemplo, Bertoldo, entrar no seu Edward, no seu Google Analytics da sua loja e tentar saber lá quantas pessoas em um mês visitaram mais do que uma vez a sua loja, salvo raras exceções, você não vai encontrar um número maior que 20%. Significa que o modelo de atribuição só serviria para 20% dos seus visitantes. Para 80%, ele não funcionaria. Porque o modelo de atribuição, eu tive várias vezes naquele evento EdTech em São Francisco, eu tive várias palestras sobre o modelo de atribuição e é unânime, só funciona se você controla a impressão. Aí sim, vi um banner, vi outro banner, vi outro banner, cliquei no quarto banner, aí fiz uma compra. Aí você usa o modelo de atribuição olhando pelas impressões, claro, porque a quantidade de impressões é muito maior que a quantidade de cliques. Você ter duas pessoas, uma pessoa que clica duas vezes em duas campanhas diferentes e entra no seu site num determinado mês, o percentual disso é muito baixo, normalmente é muito baixo. mas de qualquer jeito nós estamos desenvolvendo isso porque os clientes nos solicitam, mas não estou muito, assim, pelos exercícios iniciais que a gente fez, eu não estou muito animado que isso vai me ajudar a melhorar a performance significativamente, principalmente porque só vai funcionar essa análise de custo de atribuição por um percentual muito baixo das pessoas que clica, a não ser que seja impressão, aí tudo muda. aqui o Carlos Joarese pergunta, essa ruptura de produtos devem ser interferir de maneira negativa para o site, desestimulando os clientes a novas buscas, correto? Sim, sem dúvida, Carlos, a ruptura influencia de forma negativa nas vendas, mas também na imagem que o cliente tem da sua loja, por isso que, mas, em nenhuma loja, consegue não ter ruptura, todas vão ter ruptura, não tem jeito, não tem como não ter ruptura, o que a gente tem que conseguir fazer é definir, por exemplo, quais são os 100 produtos que não podem ter ruptura, se tem uma loja que tem 5.000 SKUs, a gente define quais são os 100 que não podem ter ruptura, nos outros 4.900 podem, mas a gente vai escolher quais? Exatamente aqueles que, neste momento, estão tendo uma demanda maior, por isso que a gente faz uma análise permanente disso, para tentar, pressionar a equipe de compras, porque a equipe de compras também não sabe, ela não tem essa informação que o cliente quis comprar e não tinha, ela tem a informação que não tem estoque, então, não ter estoque de um produto que o cliente não quer comprar, para eles, é igual a não ter estoque de um produto que o cliente quer muito comprar. responde bem, Carlos. Ah, sim. Então, está bom. Bom, a sexta estratégia que a gente usa é utilizar data mining para compreender o comportamento do consumidor. Então, a partir do momento que você implementa um software de BI, se você tem um BI com todos os dados de campanhas, de vendas, de perfil dos clientes, porque, quando a gente traz os dados de dentro da loja, a gente também integra qual o perfil do cliente, se é homem, mulher, onde mora, quantos anos tem, a gente traz todas as informações, além de ter informações de mídia, do valor vendido, do pedido que o cliente comprou. Então, o que é o data mining? Data mining é um software que é ligado ao nosso sistema de BI, onde a gente faz queries de tal forma que essas queries de data mining fazem uma análise por nós. A questão é saber quais são as perguntas que a gente tem que fazer para obter respostas por data mining. Então, a equipe de Business Intelligence aqui, ela vai responder a perguntas. Os clientes fazem uma pergunta, a gente desenvolve uma query e entrega a resposta. Então, vamos supor que um cliente perguntasse para a gente assim, olha, eu quero identificar quais produtos que são comprados simultaneamente, que foram comprados simultaneamente nos últimos três meses. Isso é uma pergunta que vocês podem fazer e a gente vai rodar uma query e o sistema de BI vai me dar a resposta. Então, ele diz aqui, por exemplo, ele diz que esse primeiro produto, o Mountain Tire, ele foi comprado com essa Sport 100 em 42% das vezes que alguém comprou o Mountain Tire, comprou o Sport 100 em conjunto. e isso ocorreu 1782 vezes, em 1782 compras, 779 vezes esse produto foi comprado em conjunto. O segundo que mais ocorreu isso, segundo a compra casada que mais ocorreu foi essa do Alcropose, Bike e assim por diante. E o que a gente consegue com isso? Então, se você quiser identificar, por exemplo, que os produtos são comprados simultaneamente, isso é bom para quê? Bom, número um, você pode criar kits, porque se o cliente, se os clientes estão comprando simultaneamente, é muito legal criar kits de produtos, porque isso vai aumentar o seu ticket médio. O mínimo, você tem que mostrar como procede na sua plataforma de comens. Quando mostra uma coisa, mostra a outra. Para quem usa a nossa plataforma, a gente está implementando isso para ser dinâmico. Então, na verdade, o cross-selling do produto, ele vai ser dinâmico, não em função do que as pessoas olham, mas sim em função do que as pessoas compram, porque tem muitos softwares que estão fazendo isso em função do que as pessoas ficam vendo, mas o legal é em função do que compra. Ver é uma coisa, comprar é outra, que é um fato concreto, as pessoas estão comprando isso em conjunto. E o data mining, qual a dificuldade do data mining? Depois que você tem toda a infraestrutura e tecnologia para utilizar o data mining, a grande dificuldade é você fazer as perguntas certas. Se você tiver um data mining à sua disposição e não souber fazer as perguntas, você não vai fazer nada, porque o data mining não faz a pergunta por você. Você que tem que fazer as perguntas. Então, exemplos de perguntas interessantes. se eu quero identificar o que influencia o coeficiente de aprovação, eu posso perguntar o seguinte, qual o fator influenciado o coeficiente de aprovação por valor? Quais são os fatores que influenciam a categoria de produto, a forma de pagamento, o veículo, ou seja, a mídia e o dia do mês? Então, eu posso falar o seguinte, eu quero saber quais são os fatores que mais influenciam. Talvez eu descubra que o que me dá um coeficiente de aprovação ruim são compras de determinada categoria, pagando com um boleto de veículo portal, sei lá, ou a folha, e que no final do mês é pior que no começo do mês. Aí você poderia fazer várias perguntas. Falar assim, não, mas eu quero que me diga só com forma de pagamento e dia do mês. Eu quero que me diga só com categoria e veículo. E você define o período de análise, que são os últimos três meses. Aí o que são? Várias queries que vão dar resultados para vocês. E com isso, o que você está fazendo? É um trabalho que mesmo tendo um BI para fazer na mão seria muito complicado. Porque o data mining garimpa os dados e encontra o que tem maior ocorrência. identitaria quais serão as maiores ocorrências de coeficiente de aprovação alta ou baixa. Depende de como você classificar. O que mais? Nós podemos ter que identificar clusters de clientes mais fiéis. Ah, e eu vim onde eu tenho que pegar. Vamos supor. Primeiro, quando você faz essa pergunta, quem são os clientes mais fiéis, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é cliente e ela. se eu falar assim, eu vou pegar os clientes que realizaram mais de 100 pedidos no último ano. Bom, então, está definido o que é cliente fiel. E quais são os itens de agrupamento? Eu vou falar assim, eu quero saber o sexo, a faixa etária, qual é o estado da federação e qual é a mídia que trouxe esse cliente originalmente. Eu rodo e vou olhar as últimas vezes. Aí ele vai me dizer o que que traz clientes mais fiéis. Claro que aí eu posso fazer campanhas específicas para trazer clientes mais fiéis. Talvez, dando até uma condição melhor, uma campanha com uma promoção muito atraente porque eu sei que para esse tipo de público eu consigo conquistar clientes que recompram. E depois eu vou mensurar isso com o Lifetime Value no cubo de Lifetime Value que vai ficar bem fácil olhar isso. e por último o que a gente tem procurado fazer é estabelecer indicadores para cada estratégia de comunicação. Quando a gente faz um plano de comunicação a gente sempre procura definir para que que nós estamos fazendo determinada campanha e raramente a gente faz por uma coisa só. Bom, eu posso fazer campanhas que tem como objetivo fortalecer a marca. Eu posso fazer campanhas que tem como objetivo gerar engajamento com a marca. Eu posso ter campanhas que tem como objetivo gerar ROI e posso ter campanhas que tem como objetivo gerar Lifetime Value. São objetivos totalmente diferentes. Quando eu trabalho na exposição de marca eu estou pensando em gerar vendas amanhã. Quando eu trabalho em engajamento com a marca eu também estou pensando em gerar vendas amanhã. Quando eu trabalho em campanhas de ROI eu estou pensando em gerar vendas hoje. Quando eu trabalho em campanhas de Lifetime Value eu estou pensando em gerar vendas hoje para clientes que eu já captei. Os objetivos são muito distintos. Portanto, os KPIs são completamente diferentes. O que que define se eu estou fazendo um bom trabalho de marca? Uma das métricas. Aí vai depender também do tipo de mídia que você está usando para saber quais são as boas os bons KPIs. Para mim, um bom trabalho de marca é assim. Se o tráfico espontâneo do teu site direto está subindo você está trabalhando bem a marca. Se está caindo você está trabalhando mal. Se a taxa de conversão da sua loja é boa significa que as pessoas são engajadas com você. Se é ruim e se está piorando ou se está melhorando isso vai definir o engajamento. ROI, para mim é valor vendido dividido pelo valor gasto. Pedido colocado não faz o menor sentido. Valor vendido dividido pelo valor gasto esse sim essa sim é uma métrica de ROI. E uma venda Life Lifetime Value quer dizer o que que eu estou vendendo para clientes que originalmente consegui por outra mídia e eu estou vendendo espontaneamente isso é uma métrica de Lifetime Value. e com isso a gente procura orientar os nossos clientes e fazer uma apresentação de forma muito consistente para cada um dos objetivos com planos diferentes com métricas diferentes e usando os cubos de dados corretos para demonstrar o resultado para cada um dos objetivos que eles são todos distintos. Bom eu queria abrir para perguntas porque chegamos aqui no último slide então queria abrir para perguntas queria saber se vocês têm alguma pergunta aqui já fui respondendo algumas no meio do caminho tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Quanto busca o Robson perguntou quanto custa o Web Intelligence custa a partir de 2.500 reais por mês vai depender do do grau de uso que você tem quanto mais você investe em mídia mais cliques tem e vai aumentando o valor se você tiver até 50 mil cliques por mês custa 2.500 reais como medir o Lifetime Velho pergunta o Cássio então para medir realmente é simples você tem que controlar quais foram as vendas por e-mail marketing espontâneas que foram feitas para clientes que vieram de outras mídias mas isso quem faz é o software não é uma questão de conta a conta é muito simples é só somar todas as vendas que foram feitas para todos os clientes de uma determinada mídia que foram feitas espontaneamente para clientes que originalmente foram conquistados por outra mídia mas tem que fazer por software é algo que não é possível fazer manualmente aí pergunta aqui o Ivan tudo isso apresentado faz parte de um pacote de serviços sim faz parte de um pacote de serviços em geral eu acho que não tem nenhum cliente que só contratou o sistema de métricas até poderia mas a maioria contrata o sistema de métricas mais os nossos serviços de gestão de lindos patrocinados de campanhas de análise de social media em geral porque quando você quer mensurar tudo você está fazendo um post lá no facebook e ele vai saber quanto que os postes vendem também então respondi a pergunta do Ivan agora Samuel bom qual software você indica para a BI bom eu indico o meu que é o Web Intelligence então sinceramente eu gosto muito dele eu também não tenho experiência com outros como a gente tem um eu não então aqui eu vou colocar aqui vou botar aqui a URL que leva para o nosso site que fala um pouquinho sobre o produto mas assim normalmente esse produto ele precisa fazer uma demonstração ele você tem que abrir muitos grupos de dados com uma demonstração ele sempre vai melhor aqui eu não consigo demonstrar porque eu não tenho como colocar um vídeo eu só tenho aqui um PDF que eu estou mostrando então não há como fazer uma demonstração no momento então aqui perguntou qual é o software para medir o Lifetime Velho na verdade tudo que eu apresentei todo controle de ruptura o Lifetime Velho o controle de vendas por com base em pedido aprovado o Data Mining tudo é feito em cima do NITED estou aqui aguardando para ver se tem mais alguma pergunta sobre kits de produtos comprados simultaneamente e há kits mesclando esses produtos mais comprados com outros meses vendidos seria uma estratégia para vender melhor? sim um tanto que de fato esse seja o perguntou a Carolina um tanto que de fato esse seja o comportamento do consumidor se você percebe que ele já está comprando um produto junto com o outro é muito legal criar kit com um desconto pequeno porque o que vai acontecer se vai subir o seu ticket médio a gente para você ter uma ideia a gente fez um escudo para um dos nossos clientes que a gente fez uma análise para ver se era mais lucrativo fazer campanha com desconto de 5% de 10% ou de 15% a gente mediu isso com o software Data Mining de novo também então a gente fez assim uma campanha a mesma campanha para um grupo de clientes dando 5% de desconto 10% de desconto e 15% de desconto e dando desconto nenhum a situação que deu menos lucro foi dando zero de desconto em todas as situações que eu dei desconto o meu lucro foi maior do que não dar desconto por que? a mídia eu estou pagando de qualquer jeito o custo da mídia ele vai existir de qualquer forma eu dou 10% de desconto se o meu volume de vendas sobe mesmo eu perdendo 10% em todas as situações foi mais interessante dar desconto do que não dar conhecem magazine do inox .com.br não conheço o Regis também não entendi a pergunta como você compara o Cássio pergunta aqui como você compara o Lactime Verde por semestre como comparar esses grupos de clientes na realidade o que a gente analisa a gente pode analisar do jeito que quiser mas normalmente o que a gente faz é analisar qual foi o volume de vendas que eu tive neste mês que é o volume de vendas de Lactime Velho ou seja de clientes que compraram e que foram conquistados por cada uma das mídias então só para você entender Cássio a gente apresenta os relatórios eu tive tal volume de pedidos colocados X de vendas mas o que importa são os aprovados então eu tive aqui o volume de aprovados aí eu tenho o ROI de pedido aprovado aí eu tenho o volume de vendas que eu tive neste mês de Lifetime Value para este veículo e qual foi o meu ROI somando Lifetime Value mais a venda clique pós-clique deste mês aí quando a gente apresenta para a diretoria o que a gente tem o ROI melhor porque ele é melhor do que eu olhar sei lá que está me vendo legal obrigada Carolina e Samuel começam risos gostei risos não entendi Samuel cessei faltou taggear o link do magazine para saber a origem bom gostaria de entender melhor como evitar a ruptura dos produtos seria adotar uma estratégia de vendas e reposição de estoque a partir dos dados de procura desse produto sim o que a gente faz é mais ou menos isso a gente controla faz a integração com a loja para controlar todos esses dados por categoria e por grupo e por produto então o que a gente vai fazer o software vai indicar quais são por exemplo os 100 produtos que tiveram mais pessoas querendo comprar e não conseguiram e aí a gente vai direcionar isso para a área de compras e medir de novo e aí toda aí depende da velocidade de cada loja pode ser semanal pode ser quinzenal pode ser mensal dependendo do volume de tráfego que a loja tem a gente vai cobrando da área de compras que tem um coeficiente de ruptura cada vez menor esse é o objetivo a gente estabelece objetivos de ruptura então um dos nossos clientes a primeira vez que a gente foi olhar ele estava com uma ruptura de 35% 35% das vezes que alguém queria comprar alguma coisa não tinha hoje nós estamos com uma ruptura de 8 então as vendas subiram demais mas isso não aconteceu de um mês para o outro a gente foi identificando mandando essas listas e trabalhando junto com a área de compras para não ter ruptura respondi aqui para o Marcelo vocês conseguem calcular uma previsão de demanda para esse software também Marcelo eu não entendi bem sua pergunta se você puder explicar um pouquinho melhor me ajuda enquanto isso eu vou responder do Carlos qual é o nível de customização ou seja é possível aplicar esse software em plataformas que não sejam de e-commerce e que tem métricas de correção diferentes sim Carlos é possível a gente tem ele integrado por exemplo para um cliente que vende cursos online por exemplo a gente tem ele integrado para um banco de investimentos então ele é totalmente customizado para um banco de investimentos ele tem informação sobre aporte financeiro se o cliente abriu a conta se não abriu quanto ele fez de aporte e quanto que deu de margem de lucro por milho aí nesse caso a customização foi muito grande é questão Carlos da gente saber qual é o teu objetivo mas a gente consegue customizar tanto a métrica as métricas quanto as dimensões dá para ser muito bem customizado aí o Silvio Nunes pergunta o que é data mining então data mining é uma tecnologia uma tecnologia que se usa para fazer data mining significa garimpar de dados então essa tecnologia ela faz acho que é uma pré-inteligência artificial ela faz uma leitura de todos os dados e apresenta o resultado para as nossas perguntas então depois que você tem uma base de dados se você tiver um software de data mining você consegue fazer essas perguntas e obter essas respostas que te dão uma inteligência analítica muito grande aqui o Marcelo não pergunta com os dados de procura e ruptura dos produtos obtidos vocês conseguem fazer uma previsão de demanda previsão de demanda eu não sei teria que pensar um pouco melhor viu Marcelo o que a gente consegue saber é o seguinte a gente a gente consegue saber qual é a demanda que está tendo que não está sendo atendida isso a gente consegue agora fazer uma previsão de demanda só tem que analisar por exemplo por sazonalidade se ele tiver instalado há mais um ano a gente pode olhar no ano anterior esse tipo de categoria qual é o produto qual foi a demanda que teve e tentar fazer alguma progestão para esse mês para esse ano na mesma data no mesmo período sazonal isso dá para fazer bom não sei se tem mais perguntas alguém mais quer perguntar alguma coisa bom eu vou deixar o meu e-mail aqui vocês estão vendo na tela aqui se alguém quiser falar alguma coisa se tiver alguma dúvida quiser entrar no nosso site ou então também a gente também tem um site que fala um pouco mais do nosso e-commerce e-commerce vou colocar aqui e-commerce.chileba o ponto net perdão coloquei o pessoal errado bom gente então eu acho que é isso acabaram as perguntas quero agradecer a participação de vocês vou finalizar a gravação aqui parece que vocês vão poder avaliar a apresentação muito obrigado um abraço a todos e-commerce 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 Obrigado.